Pampampampampampam, galerinha do Farmácia no Quintal, apresentamos para vocês a maior feira permanente de artesanato ao ar livre do Brasil. A feirinha de Teresópolis, localizada no bairro do Alto, na entrada de Teresópolis, Rio de Janeiro, é o orgulho da cidade. São mais de 600 estandes em variados tipos de artesanato, em um inacreditável clima de verde, paz, harmonia e alegria. São roupas para crianças e adultos, móveis, alimentos, decoração e muitas outras formas de criatividade, nos mais diversos materiais. A feirinha está localizada a apenas 90 quilômetros do Rio de Janeiro. Teresópolis está entre as mais belas e acolhedoras cidades turísticas da região serrana do Rio. A criançada também tem seu lugar reservado na feirinha de Teresópolis, uma pracinha de brinquedos faz a alegria dos pequenos. A feirinha de Teresópolis funciona aos sábados, domingos e feriados nacionais prolongados, das 10 às 18 horas, na Praça Egino da Silveira, no bairro do Alto. Yuri e Karina mostram aí como foi, mas antes inscreva-se e deixe seu like, o Farmácia no Quintal é um canal legal ou não é. E aí, tropinha. Já estamos chegando aqui em Teresópolis. Vamos que vamos. Galerinha, estamos chegando aqui já em Teresópolis, partindo aí para a missão. para a Feirinha do Alto. Uns minutos depois... Teresópolis. Isso aí, galerinha. Chegando aqui na Feirinha do Alto, Teresópolis. Estamos chegando aqui. Chegamos. Vamos fazer um tour primeiro aí, a bonequinha. Aí, Lorena, Clarice, Isabela, Luísa, Ana Beatriz, Maria, Rafaela, Ana Vitória. E aí, Ana Vitória. Mara. Ruísa, eu estou na hora do meu nome. Não, está bom. Não, está o carro. Meu pai vai querer isso. Boa tarde, senhor. Tudo bom com o senhor? É, quanto está, quanto está a boneca? Dá 32, 18, acima de qualquer uma. Quanto, 32? 32, 18 e 35. E 35. Aí, pai, Ana Vitória, Luísa, Ana Clara, Valentina. Que legal. Tudo que tem no canal. Carolina. Carolina. Achou Carolina. Ai, Carolina. Nina. Olha lá, Nina. Olha que maneiro. Vários nomes. Legal. Valeu, irmigo. Obrigado, tá? Talvez a gente vai levar um mascotinho. Vai levar? Uhum. Vamos dar um giro. Olha o pijama. Pijaminha. O quê? 90. Eu vou para o Caruguesa. A 90. Pijaminha. Vamos conhecer. Aí tem um cafezinho. E aí, trofazinho. Poxa, show de bola. É claro. E aí, tipo... R$ 20,00 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 Olha o meu frio, você tem barriga aí, Itaiô? Aí, Itaiô! Aí, galerinha! Fica comigo, deixa o teu like, aproveita e deixa o like aí se você gosta aí de farmácia no quintal. Hoje aí mostrando a Feria do Alto em Teresópolis. Final de tarde, né não? Final de tarde. Primeira vez que eu vim, gostei. Tá gostando? Legal, né? Mas acho que ele tá de... Ele tá de largar lá ou tá tocando mesmo? Ele tá tocando, lógico. Vamos lá, vamos lá, vamos girando, galerinha. Vamos provar pra aqui. Você que sabe. Aí eu giro. Isso aí. Pô, não saquei. Na luta dele. Isso aí. Me ajuda aí, seu moço. Pô, é que eu não saquei nem dinheiro ainda. Dei mole. Dá uma moral pro amigo. Na volta ali, vou deixar uma moral ali pro amigo. Olha. Aí, olha quem pode enfeite. Ih, mas a Feria vai ficar doido. É feitizinho, né? É maneiro, pô. Maneiro não, bonito. Olha que legal, o fogo e a galerinha. Olha lá, galerinha. Opa, tudo bom? Oi, olá. Tem que enfeitezinho também. Quanto que é, senhora? Essas menores estão a partir de 350. Aí tem de 650, vai até 1.500. Que maneiro, olha aí. Olha aí, Tayô. Obrigado, hein. Aí, Tayô. Legal, né? Gostou? Pô, fica maneiro vocês botar um lá no nosso barraco, hein. É. Fica firme. Isso aí, ó. Feirinha do Alto. Teresópolis. Teresópolis. Fazer de cozinha. Mais coco. Descursinha. Olha. Ali, olha. Tem galerinha que gosta de andar. Olha a galerinha. Olha a galerinha. Olha que carinho. Olha, gente, coisa fofa. Ó. Ah, é o pai que tá levando. Ah, é, o pai que tá levando. Olha lá, amor, que maneiro. Maneiro. Olha, gente, a alegria da criança. Olha, como é que ele fica um bobo. Olha. Dá licença, não te atropela. Olha. Que maneiro. Acho que eu fui em um terço. Maneiro, né? Olha. 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 Aí, Carolina. Olha pra você, rapaz. Brincando com brinquedos. Olha. Belejinha aí, ó. Belejinha aí, ó. Carlinha do Alto Teresópolis, Rio de Janeiro. Brasil. Olha lá. Vamos por aqui? Vamos por aqui ou por ali? Vamos por lá, assim. Olha, galerinha, galerinha. Galerinha tá animada. Que maneiro, hein? Olha. Que maneiro. Olá, que maneiro. Que maneiro. Que maneiro. Olha aqui. Que maneiro. Que maneiro. Que maneiro. Olha o pequenininho também. Que maneiro. Que maneiro. o cheiro 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 deixa a palma daqui a pouco que a gente tomou um cafezinho agora obrigado hein para voltar para poder e aí, vamos tirar? estou arrumando o olho é o que é? 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 é desculpa depois o que é aqui? acho que é aqui Vai ter alguma coisa aqui, é bom, brother Opa, desculpa, galera Olha o negócio com as crianças também, teretrem Aqui que é o cantinho da galerinha Teretrem Quanto que é? 15 reais por pessoa E aí? Vamos Olha só, pra essa volta agora, não tem vaga mais Aí pra outra, talvez ela consiga encaixar vocês Ah tá Será que vai ter que ficar muito tempo esperando? Não precisa Vamos ver aí, vamos andar de trem Eu acho que é por roda Olha Aí tu, aleluia, vai com o derrubo Ah, daqui a pouco tá passando Oi, Delícia Oi, Flor Já tá chegando, já puxou É a cita Pix, então? Pix ou dinheiro? Pix, ah, beleza Opa, tá lá, meu amigo É o 3x E aí Pegou A galerinha Galerinha aí, ó Vamos lá, galerinha Olha a galerinha Vamos andar nessa paradinha aí, ó Vamos andar nessa paradinha aí, ó Olha a galerinha Olha a galerinha animada Olha a galerinha animada Cadê tua mochila? Cadê tua mochila? Bota essa parada aí dentro, é melhor Aqui no cima, não tem no cima Deixa eu ir pro lado Ah, o Felipe tá ali, não dá? O Felipe Vem que eu vou ali filmar eles ali A gente vai filmando E aí 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 o Felipe Se inscreva no canal Vamos lá galerinha, aqui é o pessoal do vagão mais animado, é pra fazer barulho, é hora da pista, primeiro, é segundo, vamos ver quem vai ganhar, vamos começar aqui na frente Eu quero ver barulho do primeiro vagão Eu quero ver o grito do segundo vagão Eu quero ver barulho 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 do segundo vagão Trazer a Carolina, o Cauê, que eles não vieram né Mas na próxima, vai ter a próxima Vamos lá 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 Vamos lá